Olá, bem-vindos ao meu canal. Aqui tem fofoca, informação, prestação de serviço. Eu me chamo Guilherme Beraldo, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, dê like, que é muito importante. Ative o sininho para receber as próximas notificações de vídeo. Porque está saindo vídeo, cinco vídeos, alguns dias. Chega a ser até cinco vídeos por dia. Novamente, vamos continuar a saga, a novela Claudete Troiano, capítulo 360. Saiu na imprensa, ela deu, se não me engano, uma entrevista para o jornalista Leão Lobo, brilhante Leão Lobo, de que ela poderia estar negociando com a RedeTV. Que ela poderia ser anunciada como a nova contratada da RedeTV num projeto de um programa feminino, um programa de entretenimento, variedades e tal. Fomos atrás das informações, fomos apurar. Por enquanto, não tem nada certo da possibilidade da Claudete Troiano voltar para a RedeTV. Por que voltar para a RedeTV? Em meados de 2004, 2005, antes dela ir para a Band, ela tentou ali, teve uma compra de horário de uma grande empresa de farmacêutica, para ela poder ocupar dois horários, aos domingos e aos finais de semana, aos sábados. Um programa ali de culinária, saúde, saudável. O projeto não foi para frente. Até onde eu consultei lá, a Claudete Troiano faz parte ainda da lista negra da RedeTV. A RedeTV tem uns nobres vetados. Quem processou a emissora, quem, enfim. O rolê da Claudete não tem nada a ver com a RedeTV, mas sim com a TV Manchete. Para quem não sabe, em 1999, a TV Manchete faliu. A TV Ômega barra RedeTV assumiu a concessão dos canais da TV Manchete. Aí sim nasceu a RedeTV. Quem processou a TV Manchete naquela época, que ainda o processo ocorreu, a Claudete teve uma passagem muito curta ali pela TV Manchete, em meados de 98, 99, entrou para a lista negra. E tem apresentadoras na RedeTV, repito, apresentadoras na RedeTV, que não podem ver a Claudete Troiano nem pintadas de ouro na frente. Essa rixa aí vem desde a época da RecordTV. Então, vamos puxar a memória aí para vocês poderem entender como que eu estou tentando explicar a situação. A pessoa que está lá hoje, a apresentadora que está hoje lá, ela leva o faturamento, tem uma audiência considerável, um programa consolidado, despertino, está tudo bem, ok? Ali segue o barco. Até quando? Vamos conferir ainda, né? E a chegada da Claudete pode, claro, causar um terremoto na RedeTV. Não estou falando que as duas são inimigas, não. A gente até agora não sabe realmente o que aconteceu ali na questão de bastidores, mas alguma coisa tem entre as duas. Mas isso não vem ao caso. Voltando ao assunto principal, a Claudete vai para a RedeTV, vai assinar com a RedeTV, eu procurei a assessoria de imprensa da RedeTV, que até o momento não se pronunciou. Mas segundo fontes, segundo com quem eu conversei, não existe nada de lançamento de programa para 2020 na RedeTV. A grade já está fechada, né? Então a grade de programação foi fechada, não tem como investir. As emissoras estão passando, novamente, repito, pela pior crise, né? Desde, enfim, uma crise que não tem tamanho, né? Serão mais de 4 mil funcionários demitidos, produções paralisadas, novelas canceladas, novelas adiadas, programas adiados. Agora é que as coisas estão começando a voltar ao normal, o novo, né? Normal. Então teve transmissão de futebol, que foi agora exibido pelo SBT Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca, sem público, com totalmente os protocolos de segurança, né? Por causa da Covid-19, do novo coronavírus. Então, assim, lançar programas para este ano, dificilmente as cinco principais emissoras, que eu falo, é Globo, SPT, Record, Band e RedeTV, farão. Vamos ali levar ainda um pouco mais de reprise para a programação. Teremos ainda mais uns 3, 4 meses de reprise de alguns produtos, novelas, enfim, séries. Mas eu não acredito que vai ter lançamento de novos programas na grade de programação. Então, com isso, claro, tudo pode acontecer. A TV é uma caixinha de surpresas, né? A Claudete pode voltar aí para a RedeTV, voltar, no caso, assinar o contrato com a RedeTV. Ainda estou achando que tem cheiro de nota meio jogada para a imprensa para ver se alguém compra a ideia. Eu não comprei a ideia por enquanto. Claro, se a RedeTV oficializar, falar que realmente existe um interesse, a contratação, um projeto para a Claudete, claro, a gente deseja todo o sucesso do mundo. E como eu disse, Claudete tem história na TV há muito tempo. desde a década de 70, sempre fazendo programas femininos, começou com o programa infantil, né? Então, a Claudete tem história na TV e precisa ser respeitada, ok? Me siga nas redes sociais, vou deixar aqui a descrição, aqui embaixo do vídeo, BeraldoTV no Instagram e BeraldoTV no Twitter. E o site, aqui tem fofoca.com.br. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.